Mas não parece que eles tão zoados, velho? Se ele sair, tu vai? Ou falar, mano, esse brocha do seu namorado Como assim? Rajada, não, brocha não, pelo amor de Deus Acho mal zoado falar essas coisas Eles, ele tá... Ih, caralho Hum... Nossa Nossa, o cara é muito esquisito Nossa, mano, parece muito boy lixo, velho Que, no... O quê? Não acredito Não acredito nisso, mano A cara dela de indignada O cara terminou na caruda Que isso, velho Todo corcundo, o cara anda mó esquisito Mano, e vazou Deixou a mina sozinha ali, velho Vamos conversar com ela, mano Quero muito conversar com ela Como chegar numa mina no parque? Anotem, vamos lá Primeiro, usar máscara Nossa, que porra é essa, mano Gente, não usem a máscara suja Vou pegar outra máscara Que vergonha, mano Tava com batom no meio da... Eita porra Pronto Vamos lá, então Espero que aquele boy brocha não apareça Vamos lá Ó, como a gente chegar numa menina no parque Vamos lá Olá, tudo bem? Tudo bem, amiga De verdade Vai dar tudo certo Obrigada Tamo junto Mas se você quiser, eu tô ali, hein Aí a gente come uma Oreo E toma uma água Obrigada Tá bom? Tá bom? Tchau 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 Tchau